Sejam bem-vindos ao nosso ringue de placas de vídeos intermediárias. Temos aqui hoje pra vocês uma GeForce GTX 1060 de 3GB, uma placa super pedida pra vocês aqui no canal. Testes completos hoje aqui. E do outro lado do ringue eu vou ter aqui uma RX 570 de 4GB da AMD. Inclusive há um tempo atrás eu trouxe alguns testes pra vocês da RX 570, só que era um outro modelo. Não é esse modelo da Gigabyte que eu tenho aqui. Era o modelo da ASUS e ela estava realmente com uma performance até um pouco abaixo do que a gente esperava, se comparado com os outros modelos. Eu acho que há algum problema naquela unidade em específico, porque eu realizei os testes aqui no modelo da Gigabyte e eu consegui uma performance um pouco melhor do que eu tinha conseguido. E a diferença de clock não é tanto assim. Comparado hoje aqui com a GeForce GTX 1060. Então vai ser uma guerra hoje AMD vs Nvidia em 10 jogos aqui no canal pra vocês. Então pra você que assistiu até aqui, não esqueça de deixar seu like favorito, já compartilha com todos os seus amigos, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, roda a vinheta. E vamos conferir a performance dessas duas lado a lado aqui no tatame, se enfrentando diretamente na prática dentro de jogos. Bora lá! Bom pessoal, no total aqui foram rodados 10 jogos pra vocês, tá? Configuração completa da máquina, eu tô deixando aí na tela. Todos os jogos foram rodados com o mesmo preset, seja na AMD ou seja na Nvidia. O processador é o 2200G com 8GB de memória. Placa-mãe A320KBR, né? O modelo Prime da ASUS. Foi utilizar o HD de 1TB da Toshiba, assim como um SSD pra gente colocar o Windows. Fonte padrão de 600W pra qualquer uma das duas máquinas que a gente rodou. Utilizou a mesma bancada basicamente, só trocou a placa de vídeo, os drivers e o sistema operacional. No nosso primeiro game, The Witcher 3, conseguimos uma média levemente maior pra 1060. 59 FPS pra Nvidia contra 57 FPS pra AMD. Uma diferença bem pequena que pode entrar inclusive em uma margem de erro. No game Daylight virou um pouquinho a história. O game é bem bonito, basicamente você cai num apocalipse zumbi. Conseguimos rodar tranquilamente em qualquer uma das duas placas, mas a AMD levou vantagem. 61 FPS pra AMD contra 56 FPS da Nvidia. Uma diferença até que razoável ali, temos alguns FPS, na casa dos 5 FPS, de diferença entre uma placa de vídeo e outra. No Dirt Rally, conseguimos uma média maior também pra AMD. 81 FPS pra Nvidia contra 84 FPS pra AMD RX 570. No benchmark fixo do Rise of Tomb Raider, conseguimos ali, apesar de utilizar o mesmo preset, uma média mais baixa pra AMD. Então a Nvidia levou vantagem. 82 FPS pra AMD, 60 contra 76 FPS pra RX 570. É um resultado que dá uma diferença bem grande se a gente for dar uma olhada ali. Vai cair na casa dos 6 FPS já, mas as duas placas de vídeo conseguem rodar muito bem o game. No game The Division, a vantagem já foi pro lado da AMD. Conseguimos nesse game uma média geral de 66 FPS pra RX 570 contra 63 FPS pra 1060. Diferença de 3 FPS, uma diferença bem pequenininha, que muitas vezes pode entrar inclusive em uma margem de erro. Mas não podemos esconder aqui a vantagem que a AMD levou em cima. Project Cars, que é um game de corrida, no caso aqui é a segunda versão do Project Cars, o Project Cars 2. Conseguimos uma média maior pra 1060, na casa dos 111 FPS contra 106 FPS da RX 570. Farquhar Primal, conseguimos uma performance excelente em qualquer uma das duas placas. Mas é válido notar que tivemos um empate quase que técnico aqui. 72 FPS pra Nvidia contra 73 pra AMD. Então tivemos uma vantagem de 1 FPS, que pode ser uma margem de erro também, no lado da RX 570. Um game que surpreendeu bastante a gente foi o GTA V. A performance na Nvidia foi até que grande, muito maior do que a gente teve na AMD. A AMD conseguiu uma média geral de 46 FPS, já a Nvidia conseguiu de 56 FPS. É uma diferença de 10 FPS, que pode trazer uma performance a mais pra você e uma experiência um pouco melhor pro lado da Nvidia. Mas como eu falei, são alguns jogos que a AMD leva vantagem, outros que a Nvidia leva vantagem. Infelizmente no GTA V a gente testou várias vezes e a performance realmente foi essa. No benchmark fixo do Metro Last Light Redux, conseguimos uma média geral também, por pouca coisa pra Nvidia na casa dos 70 FPS. Enquanto pra AMD RX 570 foi na casa dos 67 FPS. E agora um dos games que vocês mais curtem, que é o PUBG Multiplayer. Rodando ali nas duas placas de vídeo, conseguimos uma média geral maior pra Nvidia. 75 FPS pra Nvidia contra 69 pra RX 570. Performance levemente superior pra GTX 1060, mas que ainda assim mostra que as duas placas de vídeo tem potencial pra rodar o game. Qualquer uma das duas levou acima dos 60 FPS. Bom pessoal, como vocês puderam acompanhar aqui na nossa batalha dessas duas placas de vídeo, o que vocês pediram bastante. As duas placas são bem semelhantes no desempenho geral. Vocês viram que qualquer uma das duas tem temperaturas super ok dentro dos jogos. Seja a 1060 ou seja a 570, elas conseguem temperaturas tranquilas. Seus clocks, os dois modelos são modelos over clocks. Cada um traz o seu sistema de infrigeração diferenciado, seus coolers, seus fabricantes, seus acessórios. Só que a performance bruta na prática dentro de jogos realmente é bem parecida. A AMD conseguiu fazer uma placa de vídeo realmente pra brigarem com a 1060 de 3GB, que consegue entregar uma performance muito parecida, muitas vezes até maior. É aquela coisa, tem vários jogos que a Nvidia tá levando vantagem e tem vários outros jogos que a AMD leva vantagem. Então tem alguns pontos ali que a AMD leva e outros que a Nvidia leva. No desempenho geral na prática, vocês puderam ver que se a gente somar todas as médias dos nossos jogos, a média vai ficar bem parecida. Poderia entrar até numa margem de erro, a AMD perde por 2 FPS pra Nvidia. A Nvidia consegue 72 FPS de média geral, enquanto a AMD consegue uma média geral ali na casa dos 70 FPS. 2 FPS de diferença somente na hora da prática, quando a gente vai fazer a conta ali, tirar uma média geral pra vocês. O único problema é a diferença de preço, tá? Qualquer uma das duas placas, elas estão com o preço um pouco mais inflado no mercado, por aquela escassez de placas de vídeo que houve, uma falta de chip no mercado e também a questão da mineração. Essas placas de vídeo acabaram sumindo, acabaram encarecendo um pouco, as importações diminuíram de cada um desses modelos, tá? A 1060 hoje tá beirando a casa dos 1100, 1150 reais, né? Uma de 3 GB. Enquanto uma RX 570, ela varia muito. De 1150, 1300 reais, até uns 1400, você encontra por 1500, até 1600 reais tem essa placa de vídeo hoje no mercado. Então isso não ajuda em nada, porque ela perde por 2 FPS e ainda assim consegue ter um valor mais caro do que a Nvidia. Isso não colabora em nada pro lado da AMD. Se a gente for pegar hoje aqui e fazer o custo por frame pra vocês, por exemplo, a gente pega a 1060 aqui, ela tem um custo por frame na casa dos 15 a 16 reais. Enquanto a 570 tem um custo por frame custando ali na casa dos 18 a 19 reais. Então é uma diferença grande entre o custo por frame de cada uma dessas placas de vídeo e vai pesar bastante provavelmente na hora da escolha de vocês, né? Até porque são placas de vídeo que estão em diferenças grandes de valor. Qualquer uma dessas duas máquinas aqui que eu rodei com o 2200G pra ficar um kit bem equilibrado, bem legalzinho pra vocês, placa-mãe A320, HD de 1TB, 8 GB de memória, eu tô deixando o link lá na descrição pra vocês, tá? Então eu tô deixando recomendado uma máquina com 1.060 e tô deixando uma máquina recomendada com 570. Aí vocês podem entrar no site, avaliar depois de ver todos os testes e descobrir qual a melhor opção pra vocês, o que cada um de vocês vai preferir. Eu vou dar alguns pontos aqui também pra avaliar na hora de vocês forem contar ali com as suas placas de vídeo, ok? Drive, as duas placas de vídeo estão com os drives sempre muito bem atualizados, seja AMD ou seja NVIDIA. Sempre lança um jogo, sempre tem um drive atualizado pra qualquer uma das duas GPUs. A NVIDIA tem o Shadowplay e a AMD tem o Relive, tá? Então você consegue gravar e fazer string com o software da AMD e consegue gravar e fazer string com o software da NVIDIA. Então acabou que equilibrou também esse peso aí pra gente, né? Cooler, as duas tem coolers muito bons, sistemas de refrigerações ótimos, tem os seus modelos overclocked e tem fabricantes ótimos que trabalham em cima de cada um desses modelos aqui pra vocês. Então questão de design, essas coisas vão estar bem atendidas por qualquer uma das duas marcas hoje no mercado. Uma coisa que você tem que avaliar também, tá? É o FreeSync. Se você tem um monitor com FreeSync, placa da AMD. Se você tem um G-Sync, placa da NVIDIA. Qualquer uma das duas tem a tecnologia. A diferença é que o monitor com FreeSync é mais barato. Você encontrou hoje um de 24, 27 polegadas, na casa dos R$ 1.300 até R$ 1.800 pra utilizar a tecnologia 144 Hz com FreeSync numa placa da AMD. Enquanto pra NVIDIA é um pouco mais caro. Já na casa dos R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000 pra você utilizar. Então fica um valor muito alto e passa muito além do valor da placa de vídeo. Aí você tem que avaliar se vai valer a pena na casa de você utilizar uma M60 com uma tecnologia G-Sync como essa, ok? Então é só alguns pontos. Tem gente que prefere a cor da AMD, tem gente que prefere a cor da NVIDIA. Dá pra modificar a cor da NVIDIA também. Mas quando você estarta o Windows mesmo, a cor da AMD é levemente com um contraste um pouco maior. É uma cor um pouco mais nítida. Você vê um pouco mais de vida nas cores da AMD, mas você consegue fazer a mesma coisa com a NVIDIA. A diferença é que você tem que fazer de maneira manual. Você tem que modificar algumas coisas pra cor ficar equilibrada. Então no quesito cor eu prefiro no Start já uma AMD, mas você consegue deixar uma NVIDIA da mesma maneira, ok? Performance geral, NVIDIA ganhou, não tem nem o que falar. Custo por frame ela também ganhou porque tem um preço menor. E tem uma média de FPS levemente maior do que a 570, ok? Então, deixo na mão de vocês escolher qual a configuração que vocês vão querer. Qual o placa de vídeo que vocês vão escolher por máquina de vocês. Se você gostou do vídeo, não deixe seu like, favorito, compartilhar com todos os seus amigos. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho